Olá pessoal, tudo bem? Bom, semana passada a gente não teve programa, porque eu falei que eu estava fazendo um monte de coisa Mas eu prometi que essa semana terei uma entrevista daquelas, né? Aquela entrevista fantástica E olha quem está aqui do meu lado, batafoguense, ator, gosta de esporte É o grande Hélio Della Penha Salve galera Muito obrigado, muito obrigado mesmo E você é músico também? Você toca algum instrumento? Eu não toco instrumento nenhum não, eu gosto de música Geralmente minha participação em músicas é a composição da letra Então você compõe alguma coisa? Eu compõe alguma coisa O que você já compôs? Bom, dentro do Casseta a gente participou de várias criações coletivas Fora isso, fiz algumas parcerias com Arlindo Cruz Alguns sambas com Arlindo Cruz E o que mais chamou atenção foram os chamados O samba da globalização Que a gente fazia a chamada da programação da Globo Foram 4 ou 5 anos que a gente fez a chamada da programação da Globo do ano seguinte Com o samba da globalização A gente fazia uma letra que incluiu o nome de todos os programas da Globo O que caiu na greve do ano seguinte, entende? Esse trabalho foi um trabalho que chamou bastante atenção Depois a gente fez no Criança e Esperança E tem várias inserções na Globo com isso Fora isso, tem até música com o Arlindo Cruz Em um dos CDs dele Uma música chamada Citações Tem uma música no CD do Renato Milagres Um outro sambista que é Ernesto Galhardo Enfim, também uma composição Uma parceria minha com o Muxebabe E o Arlindo Cruz Outras músicas no CD do Muxebabe também Você gosta bastante de samba, né? Gosto de samba E você vai nas sojinhas, assim, de bar? Acontece as vezes Acontece as vezes E teatro? Você já fez alguma peça de teatro? Não, não tenho peças de teatro, não Tem vontade? Cara, eu sou meio distante do mundo do teatro, entendeu? Talvez poderia pensar em escrever uma peça Agora atuar numa peça que eu nunca cogitei Isso não De repente, qualquer dia pode acontecer também Acho complicado Porque o teatro exige um Outra performance, outra pegada Isso é isso como também uma dedicação ali No ensaio e tudo É um tempo muito longo Acho que você tem que estar realmente Ganho para a causa, né? Mas o ensaio da TV também não é uma pegada forte também? O meu problema não é ensaiar O meu problema está envolvido com uma coisa Que eu não tenho muita relação Entendi Entendeu? Se eu estiver envolvido no meu negócio Fico, vou trabalhar 24 horas É lógico A sua última novela que você fez Foi... Foi a última e a primeira, né? A última e a primeira, né? Como foi, assim, fazer novela? Porque novela são, o quê? Uns 3, 4 meses de gravação Direto A novela são 6 meses 6 meses? São 6 meses no ar A novela, ela estreou em novembro E foi até maio Então foram 6 meses Foi até junho O caso foram 7 meses Mas a novela começa antes disso, né? Ela começa na preparação Então a gente ficou um ano envolvido Ela começou em julho E foi até junho Tem o período pré-gravação Tem o período de gravação Que a novela não está no ar Ela não vai começar a gravar em agosto Ela começou a se exibir em novembro Então o seu envolvimento com a novela É de praticamente um ano Legal E o Casseta Esse novo Casseta agora de vocês Vai ficar até quando? Procurando o Casseta do Planeta É uma série Que... Cuja primeira temporada Que é a que está no ar Tem 20 episódios Ele está sendo exibido direto No Multishow No Multishow De segunda a sexta Então toda semana você tem 5 episódios No ar E vão ser 4 semanas Depois eu ficar em reprise e tal E de repente se der certo Pode até continuar mais Pode fazer uma próxima temporada E aí depende mesmo De como o Multishow Vai receber o nosso trabalho Essas 20 episódios que você falou Qual foi a grande mudança do antigo Casseta para hoje? Ele é completamente diferente O Casseta e Planeta Urgente Que foi o programa que durou 18 anos Era um programa que comentava a realidade Comentava os fatos Enfim Fazia paródia de novela Fazia paródia de comerciais Falava da cena política Que estava acontecendo Meio assim O que as pessoas estão falando Sobre o que as pessoas estão falando Sobre o que as pessoas estão conversando E era isso que a gente trazia para o programa O Procurando o Casseta e Planeta É completamente diferente É uma espécie de um falso documentário Um falso reality Ou algo nesse sentido Em que a gente inventou vidas para os cassetas E a gente está meio mostrando O que aconteceu com os cassetas Depois que o programa acabou E cara, tem uma coisa Eu sei que o Marcelo Ele é fanático por Monty Python Você também Você curte bastante Monty Python? Eu gosto bastante Monty Python Ou você tem outra pegada? Não, eu gosto bastante Monty Python Mesmo arrei, sabe Tem outras coisas Monty Python foi uma das referências iniciais Mas de lá para cá Surgiram outras coisas sérias Como Seinfeld, Modern Family Curve Your Enthusiasm Que é feito pelo Larry David Justamente um dos criadores do Seinfeld Enfim Tem muita coisa Isso eu estou falando das séries americanas e tal E tem coisa no Brasil Esse novo humor Que está aparecendo na TV Ele deu uma caída Em um certo ponto Em outro ponto Evoluiu O que você está achando desse Novo humor da mídia brasileira Mídia aberta? O novo humor na TV aberta A TV aberta na verdade Eu vejo ela Ela tem poucas opções de humor Tem poucas opções de humor Tem ali na TV Globo Você está com o Tanuar Que é um programa sazonal Você tem o Zorra Que atravessa o ano inteiro E você tem o que mais A escolha do professor Raimundo A nova versão Que vem Que vem do canal Viu Repasso Uma temporada Ali na Globo é isso Você tem o Pânico Que já está há um bom tempo O CQC acabou Os programas E os comentários Estão fazendo muito Stand up Não O talk show É então O que você acha do talk show Do Pochá Do Gentili Do Gentili Daquele outro menino Lá do Adnê O talk show Do Gentili Foi assim Foi o primeiro deles O primeiro O primeiro Comediante de stand up Que se aventurou por isso Acho que ele foi bem Tem boas convidados Enfim Tem um bom timing ali Criou um formato Mas o formato Não é muito diferente Do que era o Jô Ou do que eram Do que são Os talk shows americanos Mas ele tem um bom timing De pergunta bem Enfim Leva uma galera boa É divertido Acho que ele diverte bem Acho que o Pochá também Está fazendo um trabalho Bem legal e divertido Enfim O fato de ele estar na Record Restringe um pouco ele Nos convidados Ele trata muito com Ou é um cantor Ou são atores da Record Que na verdade Por ter uma audiência mais baixa São menos conhecidos Mas o Pochá é muito bom Muito inteligente Muito rápido Ele é muito rápido Bom Entendeu Já o programa do Adneu Adnight Eu tive poucas oportunidades De venda Eu não vim direito não Entendi E o Hélio Na parte disso Você nada né Nada Faço natação de árvores abertas O nosso treino Ele é Em torno de 2.000 2.500 metros O treino habitual Assim Um treino de 3 vezes por semana Tem outros treinos extras Que a gente costuma fazer Mas em média Um treino de 2.500 metros Agora das provas Que são as competições São competições sempre De longa distância Então Tem competições de 3.000 metros Competeições de 4.000 E as competições principais Que são aqui A Copa Brasil De Maracanãs Aquáticas No caso Da categoria Amador Que é a minha É de 5.000 metros Você já teve vontade De atravessar o Canal da Mancha? O Canal da Mancha Eu acho que você tem que ter 70 anos É a idade certa Por que cara? Geralmente é um velhinho Que quer superar tudo Quer resolver os problemas Na vida Então Quando eu tiver 70 anos É tudo encarquilhado Eu acho que talvez Vocês vão apontar Até de Se na hora der certo Você morre no meio do caminho Morre nadando Você quer fazer Dizem que é perigoso lá A água é muito fria Muito fria Muito fria E as condições são precárias Uma distância grande Eu acho que são mais de 30 km Então é muito tempo nadando Eu na verdade não tenho muito saco Para ficar tanto Porque você não tem essa razão Para esse ato de superação Que é atravessar o Canal da Mancha Mas pode ser que um dia Eu tenho essa vontade Já fiz algumas travessias Travessias internacionais Mas pequenas Fiz uma em Nova York Que atravessava A gente nadava Embaixo da ponte do Brooklyn No East River Então saia do Brooklyn E ia até A ilha de Manhattan Fiz uma travessia também Em Cancun Que já era uma competição Já maior lá Que era uns 3 mil metros Enfim Espero fazer outras Eu só Quando me aposentar Totalmente Eu vou me dedicar a isso E para terminar O Botafogo O Botafogo está bem Está em um momento Glorioso E para um time Que estava aí Cogitado De voltar Para a Série B Hoje Não encontro mais nenhum Desses profetas Do Apocalipse Que tanto insistiam Que a gente Era certo de cair Hoje nós estamos lá Nas cabeças Discutando uma vaga Nas Libertadores Estamos satisfeitos Graças ao meu Amigo Jair Ventura Jair Ventura Filho Filho do meu Grande ídolo Jairzinho Então é um técnico Que deu um jeito Na nossa equipe Estamos muito satisfeitos Estamos Em paz Torcida E equipe Helio Mais uma vez Muito obrigado E vocês Inscrevam-se Compartilhem E aquele Negócio todo De curtir Comentar E etc Está isso aí Mas vai também Lá na página do Caceta Caceta.com.br Você vai ficar sabendo tudo Sobre o que está acontecendo Procurando Caceta E planeta Abraço pessoal Valeu Obrigado E aí